Música Ao familiar do abresse, me espera-se mais nova ainda Iluminou a janela, a flor em dela, como está linda Vestiu a luz, a clarinha, que a da vizinha é mais modesta E pôs a saia e a carita, só é vestida com a riqueza de festa De ventes, calinhas, ruas, traitinhas, onde em cada esquina há um bairro rico De provas pelas dielas e em todas elas, um de margem rico Por risco, a galheta, as falsas, os caralhas, o gelo foi ao demônio E em cada canto, um suave canto e o trono do Santo Antônio Já se não ouvem cantigas e as raparigas de olhos cansados Ainda aproveitam e desejam mais um beijo dos namorados Já se não ouvem sinas do canto, cálhas cantando Oh, descarada E mesmo assim, garrafa, a sabão da praia, não tem maricada Por beijos, caladinhas, ruas, traitinhas, onde em cada esquina há um bairro rico De provas pelas dielas e em todas elas, um de margem rico Por risco, a galheta, as falsas, os caralhas, o gelo foi ao demônio E em cada canto, um suave canto e o trono do Santo Antônio E em cada canto, um suave canto e o trono do Santo Antônio Minha mãe, eu canto à noite Porque o dia é em outro mundo Lisboa do Maceio Já se acenderam mil velas nos altares das colinas E damos pouco a pouco, desceram Serão-se as janelas pequeninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços flutuosos do seu testo Cobriu-a com chaz o céu estrelado E a desabém, a nem me dá-me um beijo Lisboa Andou-te lágrilado Foi bem na torada Pois vale o bom O céu O céu Mal A CIDADE NO BRASIL Andei à tua procura Na lua do esquecimento Procurei, mas não te vi Nessa noite fria e escura Houve apenas um vento Que veio falar de ti Não sei se o vento mentiu Ou disse com verdade Coisas que nem adivinhas Pois contou-me Que tu viu Na travessa de saudade E tinhas saudades minhas Fui lá, mas não vi ninguém Apenas a voz do vento Que me deixou visto E surpresa Porque tu viu Com a lei Nesse preciso momento Junto ao vento E te desprezo Cansada de procurar-te Ruas e ruas em vão E tu sem nunca Resolvi então Esperar-te No largo da solidão E modas-me quando quiser E te desprezo Eu esperei-te, não largo a minha solidão, podes vir quando quiser. Eu esperei-te. 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 Eu esperei-te.